O Thor, vai atrás do carrinho lá, Thor! Thor, carrinho, ó! Vai lá pegar o carrinho! Vai pegar o carrinho! Achou o carrinho, Thor? Onde que tá o carrinho? Aé, você achou o carrinho? Mostra lá pra mim onde que tá o carrinho! Não, tem que soltar o carrinho antes! Vai lá pegar o carrinho, Thor! Vai lá pegar o carrinho! Achou o carrinho, Thor? Onde que tá o carrinho? Onde que tá o carrinho? Fala pra mim onde que tá o carrinho! Onde que tá? Onde que tá? Aé, você vai me levar lá? Então mostra pra mim onde que tá o carrinho! Onde que tá o carrinho, Thor? Ah, tá aqui! Achou o carrinho! Achou o carrinho! Achou o carrinho! Que bonitinho! Ai, que cachorro bonitinho